Você precisa prestar bastante atenção durante esse vídeo daqui, porque durante o vídeo eu vou estar soltando algumas linhas do código da skin da Alerquina. Uma skin exclusiva que basta você reunir os códigos que eu vou soltar aqui no meio desse vídeo e correr pra resgatar a sua nova skin da Alerquina. E a primeira linha do código é essa daqui que tá aparecendo na minha mão agora e pra você resgatar, tira um print aí da tela agora ou então pausa o vídeo que você vai conseguir resgatar a sua skin da Alerquina completamente de graça. E não, você não ouviu errado, o vídeo de hoje não é teoria e sim algo oficialmente confirmado pelo próprio Fortnite. E que inclusive já começou a aparecer dentro dos arquivos do jogo e tá dentro do seu próprio jogo. Sim, você mesmo que tá aí descalço com um pé em cima do outro consegue entrar no seu Fortnite agora e ver exatamente o que eu vou falar no vídeo de hoje e algumas das coisas que não estão ainda dentro do jogo eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Lembrando que lá na comunidade do Spark, o link tá aqui na descrição, eu vou estar mostrando todas as imagens. E também vídeos e vazamentos e até mesmo tudo que eu falar nesse vídeo daqui já está disponível lá na comunidade do Spark. Então no final do vídeo já corre lá pra você ver com mais detalhes e também até um pouquinho com mais calma. E claro, também poder participar de várias sorteias que tá acontecendo lá, inclusive da nova skin da Alerquina completamente de graça. E faltando praticamente 20 dias pro final da temporada 6 e início da temporada 7 do Fortnite, algumas coisas começaram a ser vazadas. Como skins, passos de batalha e até mesmo o próprio evento ao vivo do Fortnite já foi revelado antes do tempo. E se você achava que o Fortnite não ia aproveitar algumas coisas que já aconteceram dentro do jogo, você tá completamente enganado. Porque muitas das coisas que vão acontecer no Fortnite agora, elas vão ser completamente reaproveitadas. De algumas outras temporadas antigas e até mesmo adaptadas pra nova temporada. Como você sabe, lá no capítulo 1 do Fortnite a gente não tinha tanta capacidade de fazer algumas coisas no evento ao vivo. Por conta de uma limitação do próprio Fortnite lá com a desenvolvedora do jogo. Porém, com passadas temporadas, o Fortnite junto com a Epic Games e junto com a Unreal Engine conseguiram melhorar cada vez mais o seu jogo. Inclusive, fazendo eventos cada vez mais épicos e mais legais. E se você joga Fortnite bastante tempo, você consta e deve se lembrar do evento ao vivo do Travis Scott. E sem sombra de dúvidas, foi um dos eventos ao vivo mais legais de todos os tempos. Isso porque a gente tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas mudanças, que basicamente mudavam completamente o mapa inteiro. Em poucos segundos e tudo isso online, ao vivo, com mais de 100 pessoas na mesma partida que você. Porém, dessa vez não vai ser um evento ao vivo do Travis Scott, até porque ele pode ser removido do jogo. Junto com várias outras skins e até mesmo o próprio clube Fortnite pode deixar de existir da forma como você conhece. E o verdadeiro motivo disso, eu já fiz um vídeo aqui no canal intenso. Deve estar aparecendo aqui em cima nesse card, ó. No final do vídeo, já clica aqui em cima pra você conseguir entender melhor. O porquê o Fortnite teria que remover a skin do Travis Scott e até mesmo novas skins e parcerias. Que ainda não aconteceram, mas que já foram confirmadas de certa forma. Inclusive, a própria skin do Naruto teria sido confirmado oficialmente. E não apenas isso, mas também do Lebron James, da Ariana Grande e de vários outros artistas e até mesmo filmes e séries muito famosos. Iriam estar chegando no Fortnite. Porém, uma coisa aconteceu que vai mudar completamente o rumo dos próximos clubes Fortnite. E inclusive, o rumo da própria temporada. E o motivo de eu ter falado tudo isso do clube Fortnite era exatamente pra chegar no ponto da temporada 7 do Fortnite capítulo 2. Como você sabe, faltando menos de 25 dias pro final da temporada e o início do evento ao vivo, muitas coisas já foram vazadas. Inclusive, no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês a nova parceria do Fortnite junto com os jovens titãs. E se você conhece algum amigo que dizia que era impossível isso acontecer, ou que ficava zoando falando, ah, confirmado pelo canal intenso, ah, 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 ah. Pega esse vídeo aqui agora e mostra, esfrega na cara dele que a gente mais uma vez tava certo. Quem tem 5 gameplays? O Descobridor do Vulcão Intenso! Tá de volta no Fortnite, oficialmente com vídeo todos os dias, meio-dia do Brasil. E mais uma vez, acertando várias e várias teorias, inclusive, coisas que vão acontecer nos próximos dias. Mas sem enrolação, vamos direto pro assunto do vídeo. O porquê que o robô gigante estaria voltando pro Fortnite no evento ao vivo? Se você achava que isso aqui era apenas uma teoria, você tá completamente enganado. Porque o Fortnite acabou revelando uma imagem incrível. Que é exatamente essa daqui que eu estou colocando agora na tela. E que mostra a própria skin do Ursinho Rosa montando uma nova versão de robô. E pelo que tudo indica, a gente já sabe qual é o verdadeiro local onde tá tudo sendo feito. Eu já vou te mostrar onde é isso dentro do seu próprio Fortnite. Porque antes você precisa entender o porquê que o robô gigante vai estar chegando no Fortnite. Porque não faz nenhum sentido você saber o que é o robô gigante. E que ele vai estar voltando pro Fortnite, mas não entendeu porquê e quem vai estar trazendo ele. Então calma que tudo vai se ligar e vai tudo fazer sentido nesse vídeo. E pra fazer mais sentido ainda, a gente continua trazendo esses tipos de vídeos aqui no canal intenso. E vídeos que é talvez mais legais e com mais qualidade pra você. Sim, você mesmo aí que tá descalço. Eu sei, você tá descalço ainda, você não botou a meia. Tudo bem, eu também tô descalço, tá mó calor aqui no Rio de Janeiro. Inclusive eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui com o ar-condicionado ligado. Porque mano, tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então se tiver algum chiadozinho aí no fundo do vídeo, mil desculpas é porque tá realmente muito quente. Mas afinal, porquê que o Fortnite estaria trazendo finalmente o robô gigante de volta? E mais do que isso, um outro monstro pra um evento ao vivo. Se você joga Fortnite bastante tempo, você com certeza se lembra o que aconteceu lá no Fortnite capítulo passado. Quando começou uma grande batalha por um grande poder. E esse poder não era nada mais nada menos do que o próprio ponto zero. E mais uma vez, tá acontecendo uma batalha aqui no Fortnite. Porém dessa vez, é entre o time da Ordem Imaginária contra o time da Fundação. De um lado, o time da Ordem Imaginária querendo aproveitar todo o poder do ponto zero. Pra poder controlar o universo inteiro e trazer pessoas e levar pessoas pra onde eles quiserem. Apenas usando o poder do ponto zero e usando, claro, o poder do cubo gigante pra poder controlar o ponto zero. A maior prova disso que eles usam realmente esse poder do cubo gigante pra fazer todo esse controle do ponto zero. É essa imagem aqui que eu estou mostrando agora na tela pra vocês. Onde mostra o próprio Jonesy. Lá naquele evento ao vivo da temporada 5. Quando ele chegou pela primeira vez no Fortnite. Que pra ele conseguir entrar dentro do looping, ele precisava utilizar uma máquina. Que contava com várias placas do próprio cubo gigante. Pra poder ativar o poder do ponto zero. E fazer com que ele viesse exatamente aqui pra esse mundo. Porém, a missão que o Jonesy tinha recebido pra poder chegar aqui no Fortnite e completar. Ele acabou não conseguindo fazer isso. E por conta disso, ele acabou ficando completamente desesperado. E tentando chamar a equipe da Ordem Imaginária. Que na verdade não conseguiu fazer muita coisa. E o Jonesy completamente desesperado acabou chamando a Fundação. Que não é nada mais nada menos do que o próprio time dos viajantes. E que foram os fundadores de toda a Ordem Imaginária. A prova disso que eu acabei de te falar tá no último vídeo aqui do canal Intenso. No vídeo de ontem. Inclusive lá em 2019. O próprio Fortnite já tinha colocado uma parceria junto com os Jovens Titãs. E o Jonesy tinha aparecido em um episódio de Jovens Titãs. Se você tá duvidando. Corre lá na comunidade do Sparkle ou então no vídeo de ontem. Que aparece tudo isso com muito mais detalhes também pra você. E se você não viu é porque você ainda não é inscrito aqui no canal Intenso. Então já desce um pouquinho a tela. Verifica se você tá inscrito aqui no canal Intenso. Se tiver o botãozinho vermelho ali escrito inscrever-se. Ou subscrever. Clica ali e deixa ele cinza. Depois você aperta no like e clica ali no sininho. E coloca a opção de receber todas as notificações. E claro, verifica aí se o seu YouTube no seu celular tá com as notificações ligadas. Pra você tá recebendo as notificações de vídeos novos. Ou então se mesmo assim você fez tudo e não recebe as notificações de vídeos novos. É só você entrar lá na comunidade do Sparkle. Porque sempre que eu posto vídeo novo. Automaticamente sai também um vídeo lá no Sparkle. É como se fosse um sininho. E vai te avisar dos vídeos novos. Porém ele realmente funciona. Mas por que que o Jonesy teria se unido junto com a fundação. Pra tentar destruir o ponto zero. Na verdade o Jonesy usou isso como um último recurso. Como se fosse a carta na manga dele. Porque claro, se o ponto zero continuasse da forma como tava. Ele ia acabar entrando em colapso. E ia destruir completamente tudo a sua volta. Inclusive o próprio Jonesy. Porém em ordem imaginária como eles tem muitos membros. Eles simplesmente não estavam nem aí pro Jonesy. E claro, o Jonesy não ia deixar isso barato. E acabou se juntando com a fundação pra tentar parar o ponto zero. Pra então remover todo mundo aqui de dentro do mapa do Fortnite. Dentro do looping. E então destruir de uma vez por todas o próprio ponto zero. E caso você não saiba. Essa é a segunda vez que a própria fundação vai tentar destruir o ponto zero. Porque a primeira vez foi lá no Fortnite capítulo 1 na temporada 10. Quando todos os viajantes se juntaram. E tentaram levar o meteoro pra dentro do ponto zero. Fazendo com que ele entrasse em colapso. E acabasse sendo destruído. E claro, com isso, eles acabariam dando as suas próprias vidas pra poder destruir o ponto zero. E que ninguém mais conseguiria usar esse poder. Porém, antes disso acontecer na temporada 10. A gente teve uma batalha gigantesca acontecendo entre um time contra outro. O rei de gelo iria usar o poder do ponto zero a seu favor. E pra isso, ele acabou despertando um monstro muito antigo chamado Katos. Enquanto que o rei de fogo acabou sendo pego. E preso por um outro time. E o próprio vulcão que era o local do rei de fogo. Acabou sendo transformado em uma base. Pra que esse time conseguisse montar o próprio robô gigante. A primeira versão dele. E esse time, na verdade, seria o próprio time da fundação. E uma das pessoas que estavam lá montando o robô. É a mesma pessoa que tá aqui no Fortnite capítulo 2. Montando mais uma vez o próprio robô. Porém, dessa vez ela tá com uma outra roupa. Que é a própria roupa de ursinha. E montando uma nova versão. Uma versão melhorada. Onde ela teria pego todos os erros. Todos os problemas que tinha dado durante aquele evento ao vivo da batalha entre o robô gigante e o Katos. E estaria melhorando pro próximo evento ao vivo que vai acontecer. E se o robô gigante tá sendo feito. Pode esperar. Porque um outro time vai tá utilizando alguma coisa a essa altura. Pode ser até mesmo um monstro. Como também pode ser alguma outra coisa. Tão forte quanto um robô gigante. E não é à toa que o Fortnite já tá preparando a gente. Mostrando alguns fragmentos. Do que vai estar acontecendo realmente no evento ao vivo nos próximos dias. Mas afinal. Quando o seu lado fundação. Ou ordem imaginária. O lado de quem quer salvar o Fortnite. O ponto zero. E impedir que a ordem imaginária use o poder dele. Ou então. O lado do time que quer controlar todo mundo. E usar o verdadeiro poder do ponto zero. Pra poder controlar e destruir completamente o que vier na frente. Escreve aqui embaixo. Porque agora chega o momento de te mostrar. Aonde que seria os dois principais locais. Aonde tudo isso estaria sendo feito. Tanto o robô gigante. A nova versão dele. Como também o local secreto do outro time. Que estaria preparando alguma outra coisa. A altura desse robô gigante. E claro. Pra isso. Melhor do que falar. Eu vou te mostrar aqui dentro do jogo. Porque eu prometi no início do vídeo que eu ia mostrar. E agora eu vou realmente mostrar pra você. Como você pode ver. A gente já tem algumas mudanças aqui no mapa do Fortnite. Uma das principais mudanças. É aquela ilha aqui embaixo. Essa ilha daqui. Que tinha acabado de aparecer. E que tava soltando uma fumaça muito forte. E que ninguém sabia ao certo. O que exatamente seria isso. Até que agora chegou finalmente. A versão do Midas feminina. Porém. Isso não é à toa. Já que o Midas. A nova versão dele. Que é muito mais poderosa. E utilizando uma própria armadura. Veio exatamente junto com o Coringa no pacote. E toda a história do Fortnite. Tá completamente se ligando agora. E a cada dia que passa. O ponto zero tá ficando cada vez mais instável ali no pináculo. Porém. Isso não é tudo. A gente já tem alguns locais do Fortnite. Que começaram a receber modificações. E até mesmo não exatamente no próprio local. Mas em locais em volta. Mostrando que exatamente ali. Tá acontecendo alguma coisa. Antes de eu te mostrar qual é o verdadeiro local. Onde o robô de grande tá sendo feito. Você precisa entender o que que tem atrás dessa porta daqui. Se você joga Fortnite por bastante tempo. E inclusive joga o Salve o Mundo. Você com certeza sabe o que que essa porta aqui lembra. Então se você sabe. Escreve aqui embaixo nos comentários antes de eu responder. Vai. 3, 2, 1. Beleza. Já deu tempo. Tá bom. Eu sei que não deu tempo. Vai. Continua. Escreve aí. Deu tempo? Beleza. Ó. Essa porta aqui na verdade. Ela lembra muito a própria porta. Quer dizer. Nem lembra tanto assim. É exatamente igual a porta lá do Salve o Mundo. E que inclusive aparece bem no início do jogo. Assim que você começa a jogar o Salve o Mundo. E se você se lembra bem. Quando você entrava dentro dessa porta. Você tinha uma base secreta gigantesca ali dentro. Exatamente igual como tá sendo feito aqui ó. Como você pode ver. A gente tem uma entrada aqui embaixo. E a outra entrada seria aqui em cima. Tendo uma casa aqui do lado. Sendo mais ou menos uma casa de quem estaria responsável por cuidar dessa área. E que inclusive tem algumas coisas lá dentro dessa casa. Que fazem referência direta ao time responsável por cuidar dessa área. E também um outro local aqui embaixo. Porém. Se não é tudo. A gente tem também aqui um lagozinho. Meio que um riacho. Uma praia vai. Que também teriam mais algumas coisas relacionadas a esse time. Que na verdade é o próprio time da Ordem Imaginária. Ah mas a Ordem Imaginária ela não é do mal. Não quer aproveitar o mapa do Fortnite pra poder destruir tudo e tudo mais. Exatamente. É exatamente por isso que eles estão lá no Salve o Mundo presente. E com o integrante do próprio time dele lá no Salve o Mundo. Tentando pegar muita energia do Salve o Mundo. Inclusive uma própria coisa. Um próprio ser tão poderoso quanto o Katos. Inclusive mais poderoso até. Esse seria o próprio Rei da Tempestade. E isso já não é mais uma teoria. Até porque quando a gente ia lá no Fortnite. Durante a batalha entre Midas. Da agência contra a equipe Sombra. A gente viu que ali naquela região da agência do Midas. Tinha aparecido o próprio Rei da Tempestade. E logo depois a gente descobriu também. Que aquela região embaixo dela. Era o Laboratório Secreto do Midas. Onde ele tinha um fragmento do ponto zero do Cubo Gigante. E tava tentando reunir toda a energia. Pra tentar acabar com o poder da Tempestade. E como você deve saber. Toda vez que alguém entra no Fortnite no looping. E mesmo depois acaba saindo. Uma cópia dessa pessoa acaba sendo formada. E com o Midas não foi diferente. Tanto que hoje a gente tem uma versão do Midas de ouro. Uma versão dele sem ouro. Uma versão com armadura. Uma versão só o Esqueleto. Que na verdade foi ele mesmo que implantou esse Esqueleto. E que deu vida ao Esqueleto. Pra tentar enganar os outros times. E também a gente tem a versão do Midas que se chama Ciclo. Que é exatamente essa imagem aqui. Que eu estou mostrando agora na tela pra vocês. Que é a skin do Ciclo. A versão do Midas depois do evento ao vivo. E se de um lado a gente vai ter. O time da Ordem Imaginária. Usando o Rei da Tempestade. Do outro lado a gente vai ter. O time da Fundação. O time dos Viajantes. Usando o Robô Gigante. E o verdadeiro local onde está tudo sendo feito. Todo o projeto do Robô Gigante. A versão número 2 dele. Está sendo feita exatamente aqui. Na própria Fortaleza Furtiva. E uma outra curiosidade. Que se você reparar bem. A própria Fortaleza Furtiva tem um tamanho. Praticamente exatamente igual. Ao tamanho lá do vulcão depois que ele explodiu. E que depois acabou virando aquela plataforma. Aquela base. Onde o próprio Robô Gigante. A versão número 1. Estava sendo montada. As mesmas barreiras. E o mesmo tamanho. Tá aqui no Fortnite mais uma vez. E a maior prova de todas. É o próprio Fortnite liberar essa imagem. Da Ursinha Rosa lá nesse laboratório secreto. Que é aqui em Fortaleza Furtiva. Montando a segunda versão do Robô Gigante. E por que a Fortaleza Furtiva foi o local selecionado? O motivo. É exatamente porque o Jonesy. Montou a base dele completamente aqui. E claro. Antes ele era da Ordem Imaginária. Porém. Ele acabou se rebelando. E virando contra a Ordem Imaginária. Sendo assim. Agora ele é da Fundação. Resumindo tudo. O Jonesy acabou montando essa base secreta aqui. Porém depois. Como ele mudou de time. Essa base já não é mais da Ordem Imaginária. E sim da própria Fundação. E seria exatamente aqui. Onde o Jonesy. Junto com todos os outros viajantes. E iriam se reunir. Para poder montar o seu plano secreto. Um plano capaz de acabar. E destruir o ponto zero. Porém. A Ordem Imaginária não vai querer que isso aconteça. E vai tentar impedir a qualquer custo. E você. Vai precisar escolher um lado. Ordem Imaginária. Ou Fundação. Escreve aqui embaixo nos comentários. E depois escolher um lado. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E coloca um alarme no teu telefone. Porque todo dia. Meio dia do Brasil. Você pode aparecer aqui no canal intenso. Que vai ter um vídeo novo. Exclusivo. Para você. E se você não recebe a notificação. Corre lá na comunidade Sparkle. E eu sei que faltou a última linha do código. E como sempre. Ela já está lá disponível na comunidade Sparkle. Beleza? E se ficou alguma dúvida. Ou até mesmo você quiser mandar a sua teoria. E quem sabe aparecer aqui no canal intenso. Já me manda lá no Instagram. Que é arroba leonardubeck. Ou então comenta aqui embaixo nesse vídeo. Que eu estou sempre lendo os comentários. E tento responder o máximo possível. Assim que o vídeo sai. Então todo dia. Meio dia. Você pode aparecer aqui no canal intenso. E já comenta. Mesmo você assistiu o vídeo. Comenta alguma coisa. Que eu vou estar te respondendo. E a gente vai estar trocando aquela ideia maneira. E se quiser entender melhor toda essa história do Fortnite. É só você clicar nesse vídeo aqui de baixo. Que está muito legal. E a continuação desse vídeo daqui. Ou então clica aqui em cima. Para você acessar os vídeos do canal intenso. É aqui mesmo no canal. Mas clicando aqui. Eu acho que é mais rápido. Agora sim. Tamo junto essa gang. Eu espero você no próximo vídeo. Aqui no canal intenso. Meio dia de amanhã. Tamo junto. E até o próximo vídeo.